Vocês vão pra ele! Uh! Tere-tere! 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 Vamos aí, ó! Vamos! Tere-tere! Vamos, irmã! Puta que pariu, caralho! Vamos! Vamos, cara! A você, mano! A você, mano! Boa, mulher! Eu estou aqui com o Robson, da equipe do Castelo, que marcou o gol do título. Robson, por favor, fala pra gente do jogo aí. Jogo difícil, o time do Bela Marciana é muito competente, gosta de jogador da rodada da barca, da barca de legal. O time competitivo, o time encaixou ali a marcação, fizemos um gol. Saúde! Saúde! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.